Esse bolo aqui pode ser seu, com preço super baixo Bolo de altíssima qualidade, feito em nossa padaria Mas estamos vendendo aqui na cafeteria Japão, prontinho pra você, ó Atenção, atenção Minha amiga, quanto que tá esse bolo, não sei o preço dele R$ 25,90 Quanto? R$ 25,90 R$ 25,90, o Endrian O Endrian faz uma informação pra gente, muito obrigado, Endrian R$ 25,90, o Endrian, mas que sabor é esse bolo, Endrian? É bolo de cenoura com calda extra Bolo de cenoura com calda extra, mas vai levar tudo isso aqui Tudo isso pro R$ 25,90? Olha aí, ó Muito bacana, aqui na cafeteria agora tem bolo inteiro pra você, com preço super baixo Vamos passar aqui a informação sobre as promoções Pra você comprar, pra concorrer uma cesta, é 3 Corações Basta consumir R$ 30,00 aqui na nossa cafeteria Vem pra cá, vamos ver a vitrina Vitrina tá lotada ainda, ó Tem mini torta, tem pudim, temos várias opções aqui também Lanche natural, chegou lanche natural Salgados, temos coxinha Temos variedades de lanches pra você E aqui você encontra as melhores opções Vamos filmar aqui um ambiente Pra você que não conhece o ambiente Dá uma olhada aqui, ó Bem espaçoso Pra você ter que sentar aqui com a sua família Comer aquele lanche gostoso A nossa chapa tá aqui, ó Pra você que disse lanche Queremos te convidar Pra que a Ana Clara Ela que faz o lanche, né, Ana Clara? Tá fazendo o lanche agora Ontem você fez quantos lanches ontem? Ontem, acho que uns 3 Os 3? Eu, no caso, né? E hoje? Hoje tá pronta pra fazer mais? Hoje, infelizmente, não sou eu Hoje é a nossa chapa, né, a Carol? A Carol É isso aí Mas ontem já deu pra conhecer Bem essa chapa aí Fazer lanches Para os nossos clientes Vamos aguardar pra fazer mais lanches Vamos mostrar aqui, então O lanche que tá na promoção, ó Que é o X Salada Bacon Mais Batata Frita Grátis uma Coca-Cola Por apenas R$29,80 E vem fritas pra você Beleza? Aqui está a nossa mesa Pra você comer aquele lanche gostoso Bem confortável, hein? Rapaz Traga a sua namorada pra cá Pra bater um papo com ela E conversar Até mesmo Ouvindo a música automática É bom demais Cafeteria Japão A sua melhor opção A Cafeteria fica dentro do Japão E estamos esperando por você Vem pra Cafeteria Tá aqui a nossa chapa, ela é a Carol Boa noite, Carol Boa noite Muitos lanches que você fez hoje, Carol? Muitos lanches Agora, Carol Você que tá treinando, Ana Clara O que você tá achando dela aí? Tá mandando bem? Maravilhosa Aí, ó É isso aí Ela já tá ensinando pra Carol Que é isso aí Ela já tá ensinando pra Carol A Carol ensinando pra Ana Clara Tchau, gente Valeu, meu amigo Heraldo Que chegou aqui na cafeteria Pra fazer esse vídeo maravilhoso Pra você no Instagram Voltamos a qualquer momento Voltamos Tchau, tchau